E tu nos mostrou aqui que não é interessante nem focar num nem outro. Então, vamos ver o que é o ideal que tu nos recomenda aqui, então, né? Que seria o Global English. Assim, pra quem tá iniciando, o ideal é a questão do Global English. Então, como eu tava falando, é a questão de que eu não vou me preocupar ou com o sotaque ou com o outro. Eu vou deixar isso de lado, eu vou me preocupar, na verdade. Claro que vai ter sempre influência, dependendo dos filmes que eu assisto, dependendo das séries, das músicas, essas coisas vão influenciar, porque se os atores forem britânico ou americano, isso ali vai acabar te influenciando. Ok, não tem problema nenhum. Só que aí tu não tá focado naquilo ali, entendeu? Tu não vai estar se policiando pra fazer só um ou só o outro. Vai falar inglês. Então, é aprender o inglês de forma geral. E aí, por exemplo, o Global English, ele também entra na questão do vocabulário. O Global English, ele é a questão de que eu tenha uma quantidade X de palavras, agora eu não me lembro se é em torno de três mil palavras, que é pra que eu tenha um vocabulário que eu consiga me comunicar, conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso seria, digamos... Isso seria ok. Por exemplo assim, ó, um exemplo em inglês. Eu... palavras de família, né? Tá. Tio é uma palavra que eu não utilizo tanto em inglês. Uncle, tá? Tu não aprende tanto. Mas eu sei falar father e eu sei falar brother. Que são palavras que a gente aprende desde lá da escola. Então assim, são palavras que já estão mais automáticas. Então eu posso dizer my father's brother, né? My father's brother, Bob. O irmão do meu pai, o Bob, que no caso é o meu tio. Então assim, eu posso não saber a palavra uncle, mas eu consigo fazer um link com aquelas outras duas palavras que são mais populares. Entende? Então assim, é eu conseguir me expressar, conseguir me comunicar, mesmo talvez assim, às vezes não sabendo palavrazinha específico. Claro que não tô dizendo que você deve parar o seu estudo de inglês a partir do momento que eu tenho ali em torno desse conhecimento. Não, né? Continua. Sempre tem coisa pra aprender. E aí sim, depois se... Acho extremamente importante. Se eu tô pensando em fazer um intercâmbio na Austrália, se eu tô pensando em fazer um intercâmbio na Irlanda, na Inglaterra, seja o lugar que for, aí eu devo sim fazer uma pesquisa e procurar voltar a buscar vídeos com pessoas, né? De determinada região falando, procurar as gírias, sabe? Essas coisas assim. Porque sim, isso vai ser importante. Mas de início, não. Não tem essa necessidade, sabe? Porque ninguém vai... Ah, eu comecei a fazer inglês hoje, porque ano que vem eu vou fazer intercâmbio. Ninguém começa assim, sabe? Ninguém começa assim. Ninguém começa assim. Obrigado.